O projeto das duas pavilhões partilha um mesmo conceito, a forma femicolar é gerada a partir de uma capinária invertida, sendo esta uma função matemática que descreve a forma de uma corrente suspensa, pelas suas duas pontas, e esta é adquirida essa forma quando o fumeteu seu peso próprio. Ao invés de gerar essas formas, como essas grandes referências, Gaudí, Candelar e Eisler, utilizando modelos físicos, nós utilizamos aqui métodos numéricos de geração e publicação contemporâneos para obtenção da forma, na método de forma de finding, nesse caso, o método de false density. Então, o dado de entrada desse método para obtenção da forma digitalmente é um mesh plano da projeção da forma que vai ser obtida, pontos desse mesh que estão fixados, que não vão se mover no processo de obtenção da forma, e a altura máxima. Então, foram feitos dois protótipos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ainda consegue materializar diferentes alternativas em diversos estados